Como que tem sido, de fato, essa transformação que você vem presenciando, das crianças acompanhando mais o futebol feminino, de uma mobilização enorme? Hoje o futebol se tornou realmente um grande chamativo da Austrália nesse período de Copa e, como você já trouxe, superando até o rugby nesse momento. Sim, Lu, e eu vi também uma crescente durante o mês que a gente está aqui. Nas primeiras cidades, quando a gente estava em Adelaide, em Brisbane, a gente estava seguindo a seleção brasileira, então a gente estava nessas cidades para o primeiro, falava da Copa, a gente entrava no Uber, carro de aplicativo, não sei se pode falar, a gente entrava no carro de aplicativo, no ônibus, falava com as pessoas, e eles falavam, está acontecendo a Copa, ela está acontecendo, como que está a Austrália? A Austrália está bem? Vocês acham que a Austrália tem chance? Perguntavam muito, mas claramente as pessoas não estavam acompanhando. Quando a Austrália vai passando de fase, vai ganhando corpo aqui, vai ganhando visibilidade, a gente tem visto os jogos passando na TV, todos os jogos aqui da Austrália passam na TV aqui, e aí a gente começa a ver sair mais o noticiário, a gente começa a ver que as pessoas começam a procurar mais. E aí a gente começa a falar de Copa já aqui em Sydney, a gente fala, não, a gente está aqui para cobrir a Copa. Ei, a Austrália tem chance? Não, porque tem aquela jogadora, a Sam Kerr, e aí eles vão em Sam Kerr e Sam Kerr, então vão falando. Então a gente vê que ao longo do mês também, conforme a Austrália vai avançando, vai chegando em mais gente também o futebol feminino, a campanha que as Matildas estão fazendo aqui na Copa. Então isso também é muito legal, igual eu falei. A nova geração, então meninos usando as camisas das Matildas, com o nome da Sam Kerr, com o nome das mulheres jogadoras aqui, né? E assim, até vi um dado da patrocinadora oficial, enfim, da marca que faz o uniforme das Matildas, falando que antes da Copa feminina aqui, o boom que teve de venda de camisetas foi muito maior do que teve da seleção masculina ano passado no Catar. Então, antes do Catar, né? Então a gente vê realmente que o futebol feminino aqui é muito mais forte que o masculino, a gente vê, claro, isso em outros países também, mas isso é muito claro, assim, então muitos meninos usando camiseta das jogadoras mulheres, coisa que é difícil às vezes a gente ver no Brasil, né? Porque o nosso futebol masculino é muito forte. Então a gente tem visto isso aqui na Austrália e assim, muita, muita, muita gente torcendo, comprando a ideia, até as imprensas, né? As salas de imprensas não estavam tão lotadas nos primeiros jogos, nem os da Austrália, tá? Então a gente, por exemplo, foi em Austrália e Nigéria, a maioria da imprensa, por incrível que pareça, era brasileira lá, tá? A grande maioria, assim, era de brasileiros dentro da sala de imprensa. Aqui hoje, completamente diferente. Tomado por australiano, tomado por jornalistas de outros lugares. Então isso tem sido bem legal, assim, conforme a Copa vai avançando, a gente já viu um avanço também na cobertura e também em como isso chega, né? O produto chega no público. Então é muito, muito legal. Olá! Tchau.